Agora os dois vão me responder o que é isso? Primeiro você, Kate, o que é isso? Apple! Yummy Apple! Muito bem! Agora você, idiota, o que é isso? Apple! Beijo! Isso, os dois fizeram! Então os dois ganham! Toma! Kate, a sua bio! Kate, beijo! Isso, muito bem! Isso, cachorro! Vai, cachorro de novo! Cachorro! Isso, muito bem! Agora golfinho! Cachorro, isso, golfinho! Golfinho! Isso, muito bem! Beijo! Isso, muito bem! Cachorro! Cachorro! Isso, muito bem! Golfinho! Isso, muito bem! Beijo, beijo Isso Você está muito bem, Kate Muito bem É cachorro, né? Que cachorro